Olha, não perca tempo, porque Volkswagen é na tempo, mas você tem que correr e aproveitar Porque olha, ofertas e oportunidades únicas, Emerson, todo mundo vai adquirir um Vox agora, né? Agora, todo mundo, com um monte de promoção e oferta que nem essa é imperdível Agora mostra, Volkswagen, olha, a tempo está arrasando, com taxas zero, é isso? Isso, Vox 1.6 completo, ar, direção, airbag, ABS, conjunto elétrico Se você dá uma pequena entrada e o saldo em 24 sem juros, não tem no mercado, só aqui Então você traz o seu carro, agora para e pensa, você vem para a loja com o seu carro Seu carro vale quanto? Uns 20 mil, mais ou menos? Essa faixa Aí você vem com o seu carro, dá de entrada nesse Fox e sai com ele e vai pagar pastelinhas pequenininhas sem juros É isso, Emerson? Exatamente, sem juros, com uma entrada pequena e com um carro com 3 anos de garantia Você vai pagar seu carro tranquilamente, olha, sem juros, gente, aproveita, é Vox para você Olha, e tem garantia o carro, porque é um carro zero quilômetro Carro tem 3 anos de garantia, motor 1.6, é um carro super econômico, o espaço interno é o melhor da categoria Outra coisa que é atrativa, seguro, é muito barato, não tem igual É um carro para a família, para o dia a dia Fantástico esse carro, e o que é legal, gente, olha, 3 anos de garantia sem limite de? Quilometragem, você pode rodar à vontade Olha, carro zero quilômetro, vem pra tempo, porque aqui tem Vox, olha quanta coisa legal Porque você já sabe que a Vox renova todo ano trazendo novidades para melhor conforto do cidadão brasileiro E tem mais oferta Tem essa daqui, esse é um Gol G6, é o modelo novo, o Gol modelo novo da Volkswagen Ele está saindo com uma condição muito boa, também está com a taxa zero, pequena entrada e o saldo de 24 Esse carro tem ar, direção, vidro elétrico dianteiro e trava nas quatro portas, por um preço fantástico Você vai passar o preço para a gente? R$ 30,990 Olha o preço, preço fantástico, gente, olha só, se você quiser pagar a vista com esse preço especial, vem pra loja Num carro quatro portas, viu Vanessa? Quatro portas, um carro excelente, depois você vai pegar um carro zero E depois pra você revender esse carro também, é super valorizado a linha Vox no mercado, né? Você vai dar esse carro de entrada e vai sair com outro zero, fácil, fácil, fácil Tá vendo? Tem que pensar, é um investimento Tem valor de revenda, né? Sim, é um carro importante aí, pra você que quer comprar um carro zero quilômetro, vem pra tempo Vox E tem muito mais, né? Se você quer um Gol, tem aqui, olha, o Highline Tem outro também, o Fox Rock in Rio, edições especiais, né? É, a Volkswagen tá com um portfólio muito grande, tem muitos modelos à disposição do cliente, tem muita variedade Tem um carro que cabe exatamente na sua necessidade, pra aquilo que você precisa E o que é legal, gente, olha, taxa zero em alguns carros, viu? Então vem com o seu carro pra loja e vai pagar o seu carro zero quilômetro com uma parcela pequenininha, sem juros É, a tempo Volkswagen, que tem muito mais pra você, o pátio cheio E eu gostei também do Golf, que está lindo, não? Esse Golf é maravilhoso, é um Golf 1.6 Sportline Tá ali, olha, vamos passear um pouquinho aqui nesse pátio bonito Vamos lá Porque a Vox quer você aqui na loja, e são duas Volkswagen, né? Volkswagen aqui em Campinas, na Uruzimbo Maia, número 1150 Telefone 2117-2000 E tem Valinhos também, bem no centro da cidade, Vanessa Faça a localização, olhou o Golf, eu achei bonito Eu achei tão lindo que eu quero que você venha até a loja conferir E se você comprar um carro zero quilômetro essa semana, aqui, que você falar que acompanha o nosso programa portal AutoShop Tem presente, um GPS, confere Tem um GPS original Volkswagen pra você Presentaço É isso aí E qual é a outra oferta? Tem um carro que é fantástico, que é esse Space Fox Ele é um modelo Trend Esse é um carro aqui, pra família, além de conforto, ele tem espaço, ele tem designer, ele tem economia O seguro é extremamente barato, o porta-malas é o maior da categoria E o melhor de tudo, já vem completo Ar, direção, elétricos, airbag, ABS, tudo isso, também por um preço especial Vai falar preço? 46,990 Um preço muito legal 1.6 Carro zero quilômetro, gente, você pode ter um carro zero quilômetro na Tempo Volkswagen Eu até vou abrir este carro pra você dar uma olhadinha, porque você merece um carro zero quilômetro Olha só, que cheirinho gostoso, como o carro novo tem um cheiro bom, não? Ah, ele é maravilhoso, né? E garantia de 3 anos, sem limite de quilometragem Sem limite de quilometragem, você pode rodar à vontade Então venha negociar na Tempo, traga o seu carro como parte de pagamento Vocês têm um pessoal especializado pra avaliar o carro da pessoa? A gente tem avaliação, pega o seu carro usado na troca Tem condições de financiamento Trabalhamos também com consórcio Então assim, é bem fácil, é bem tranquilo pra trocar de carro Uma empresa dessa tem bastante oferta diariamente É pra vir e aproveitar Tem credibilidade, então, bem pra loja Vamos passar então com calma O endereço e o telefone é daqui Aqui em Campinas, é a Avenida Orozimbo Maia, número 1150 Correto O telefone é 21172000 E nós temos também em Valinhos, bem no centro da cidade É a Avenida dos Esportes, número 350 O telefone lá é 21174000 Vem pra Tempo Volkswagen e daqui a pouquinho vem mais E agora aqui na Tempo Volkswagen vamos conferir o setor de seminovos Quer dizer, seminovos, carros praticamente novos, é isso, Kleber? É isso mesmo Temos seminovos premium, com baixa quilometragem, excelente preço, qualidade Você que é exigente, ó Vem pro setor de seminovos aqui da Tempo Volkswagen Você vai fazer um ótimo negócio E os preços são incríveis Você vai gostar da qualidade principalmente Que é muito importante, né, Kleber? Com certeza Então apresenta pra gente este carro Temos esse Jetta, ano 2010 2.5, 170 cavalos 53 mil quilômetros Pneus novos, steps sem uso Todo revisado aqui mesmo na nossa concessionária O veículo é raridade Tá por quanto? Tá 53,990 Legal, gostei do preço, o carro é incrível Mas eu quero um desconto especial pra quem acompanha o nosso programa Portal Auto Shop Vier até a loja e falar Eu quero ficar com este carro E aí, o que você pode melhorar pro nosso cliente? Eu dou mil reais de desconto e uma transferência Opa, gostei, gostei, muito bom Então fica 52,990 e dou transferido o carro Legal, gente, então aproveita Gostou dessa oferta? Então venha pra Tempo Volkswagen Mas tem muito mais porque o Patti está cheio de boas oportunidades E carros multimarcas com uma qualidade incrível Você tem que ver de pertinho pra você ter certeza disso Inclusive vamos falar de mais uma belezinha como esta, né? Isso, esta aqui é uma Palia Weekend Trek Bom pra sua família, motor 1.4 flex Com 40 mil quilômetros O step não foi no chão Olha os pneus do veículo Tudo novinho Fantástico esse carro Praticamente, realmente São carros semi-novos Realmente, gente Assim, no sentido pleno da palavra Este carro, o preço? 34,990 Consegue abaixar? Consegue fazer alguma coisa melhor neste carro? Vamos naquela linha Mil reais de desconto Também dou transferido pra quem vê o programa Então, olha, venha fechar negócio Mas fala que você acompanha no nosso programa Portal Autoshop A este carro de 34.990 Vai até 33.990 E mais, qual é o outro prêmio? A transferência A transferência Gostou da ideia? Então vai ver mais um pouquinho este Patti Qual é a outra oportunidade, Kleber? Um Uno, olha só Um Uno mais novo do Brasil Com 8 mil quilômetros apenas Olha só, 8 mil quilômetros apenas Pouco rodado, semi-novo Qualidade E a garantia desses carros? Damos garantia de motor de câmbio E fazemos as revisões aqui mesmo Em nossa concessionária Olha, tranquilidade E facilidade pro cliente também, né? Este carro é 2012 É o Uno Way Ele é flex completo Tem ar, direção Vidros elétricos Travas elétricas E com apenas 8 mil quilômetros Step zero quilômetro, é claro, né? Zero quilômetro Então venha conferir Como diz aí no vidro Essa raridade O preço dela Vem pra cá, Kleber Vamos negociar esse preço 29 mil 990 É o preço que tá aqui no vidro O preço tá bom Abaixa pra gente Nosso programa Portado do Shop Vamos arredondar pra 29 29 28, então 990 Ok Fechado E ainda tem a transferência? Pode ser? Ok Opa, coisa boa Então vem você negociar Porque o Kleber Ele não vai perder negócio Semi-novos É aqui na Tempo Volkswagen O endereço da loja Avenida Aurozimbo Maia 1150 Cambuí E o telefone? 21 17 2000 Olha, tá assim, ó Cheio de coisas boas Tem Corolla Tem Gol E muito mais Venha pra Tempo Volkswagen E o telefone E o telefone É aqui